Olá gente, bom dia! Estamos subindo a Serra da Estrela, Thiago está em choque, Thiago tem medo de altura e a gente está subindo tudo o que é possível E eu estou enjoada, mas lá vamos nós, hoje é dia de ir para a Serra da Estrela e depois nós vamos para a Espanha Mas deixa lá então Aqui foi choro no tempo Meu Deus! Que isso! Estamos a 1.300 metros, 2.200 metros Meu Deus! É verdade! Uau! Essa agora não tinha que ter a internet para mostrar a batida Não, eu estou tirando foto É verdade! Eu estou em choque Eu já tinha vindo aqui quando eu era muito, muito, muito pequena Olha isso! Aqui ó, o Mirador Rocha, onde a gente vai Onde, Thiago? Está uma placa, né? É isso! Meu Deus! O quanto falava de distância, entendeu? Hã? Não dizia distância Alguns metros, 500 metros Meu Deus, amor Meu Deus! É, eu o Mirador, mas eu vou seguir eu acho, não vou parar aí Não, vamos parar sim Gente, a gente saiu para tirar foto quando eu abri a porta, quase que a porta foi embora de tanto vento que tem A gente fez umas fotos correndo com o cara um pouco caóticas Aquele Mirador era pequenininho, né? Diz que dá para subir mais um pouco, então a gente vai subir A gente está na neve! Amor, a gente tem que fazer foto na neve De jeito que não descer aqui, não tem nem como parar na neve Ah, aqui não dá, mano Vamos descer O que tu achou? Legal Ai, muito legal, né? Me gelou as orelhas O que tu achou, amor? Já tinha visto neve? Já, né? Não, assim não Nunca tinha visto assim Assim não, na segunda cidade não Ai, meu Deus do céu Eu sou emocionada O Thiago está calmíssimo Você está com medo, né? Eu estou com receio por causa do carro, né? Um monte de neve, sabelador Meu Deus! Eu não inventei mais aqui onde tem mais neve É, mas acho que depende dela Eu troquei de look E a publica acompanha Gente, olha o que eu vi Olha a rap Eu troquei também porque essa calça é impermeável e a bota também é melhor A gente vai ficar com medo Eu não vou ficar com medo A gente vai ficar com medo Pra lá está fechado Não vai ficar com esse lado Ai, o Thiago está vindo lá Olha isso Olha eu na neve, gente Juro, estou em choque O Thiago está tomando o mate dele Amor, só faltava a tutagem alfargata Porque o meme é que o Thiago faz alfargata Que o mate Era pra ter feito uma foto de alfargata, né? Está com lenta a nuca de frio Eu estou tão excitada que eu só estou com o fio nas mãos Olha isso Gente, a torre É, que eu acho que... Eu não sei bem, deve ser uma torre alta Que vê as coisas... Enfim, ela estava fechada Porque o resto pra lá, desde ela estava fechada Mas a gente conseguiu chegar aqui Que é onde mais tem neve Eu falei pra ele do Thiago Que eu queria ter feito aquele anjinho no chão Mas eu não vinha a propriedade pra isso, né amor? O que tu achou? O que? Da neve, da experiência Ah, muito bom, legal, super legal Muito legal, né? Agora está uma neve, não dá pra enxergar nada A gente quase congelou Calhou que eu tinha que fazer a publi hoje Aí eu troquei do look beige pra esse preto Que eu achei que ia ficar mais bonito aqui Nem sei se deu bom, mas espero que tenha dado bom Mas nem estava tão frio É, podia estar bem mais frio, né? Porque eu estou só com uma blusa térmica e com um blusão É um frio diferente É, mas o que fica de fora congela, né? Minha mão estava congelando, né? Mas o que está por baixo da roupa não congela tanto, né? Pegar essa garrafa? Está aqui Não, não congela Eu estou só com esse moletom aqui Então eu de boa E também... O moletom que o Thiago comprou ontem Nazara Muito bem, que bom esse moletom ontem O frio lá de Pinheiro congela muito mais Se eu saio com esse moletom lá em Pinheiro lá no frio mesmo Fica um frio... Passa muito mais É... O pessoal da minha família ainda tinha comentado Que tinha vindo aqui na Serra da Estrela Essa semana passada E não estava tão frio Estava neve, mas não estava tão frio Ai meu Deus Enfim, é isso A montanha Gente, a montanha Meu Deus do céu Estou chocada Com a sorte que a gente teve de passar por aqui Sério Meu Deus do céu E na verdade nossos planos... Jesus Na verdade nossos planos eram de ir direto para a Espanha Eu falei, amor, essa rada estrelha é no caminho Vamos lá? Vamos! Vamos lá! Música Ontem nós fomos no super e a gente comprou um monte de besteira Ontem a gente foi no Pingo Doce, que é uma linha de supermercado daqui E eles tem a própria linha de docinhos, né? Compramos esse aqui que é crocante de chocolate com tipo sucrilhos Muito bom Compramos esse aqui, que esse aqui já acabou, tá? Esse aqui pra mim foi o melhor Que é esse tipo de sortido triplo bolacha Que é uma bolacha com chocolate na volta Tanto chocolate meio amargo quanto chocolate branco Chocolate ao leite Cara, ele é muito crocante Esse aqui já acabou, de tão bom que ele é, tá? São bolachas sortidas e elas são muito, muito, muito crocantes Compramos esse aqui do Pingo Doce Que essa foi a única salgada que a gente comprou Que essa é como se fosse um folhadinho de queijo com manteiga Eu não amei essa Tu gostou, né? Tiago adorou Mas eu não amei Essa aqui eu gostei Essa aqui foi a que eu mais gostei E a gente ainda comprou essa daqui da Milka Essa é mais fácil de encontrar no Brasil, né? As outras é mais difícil porque é daqui do Pingo Doce Essa daqui é mais fácil Essa daqui é tipo um wafer com chocolate na volta A gente não tinha comprado essas besteiras Tipo, a gente tinha comprado chocolate Mas não tinha comprado bolacha nenhum dia Aí compramos bolacha Essa daqui é bem boa E eu também trouxe uva Comi algumas que estão ali embaixo E viagem de carro é isso, né? Hoje a gente ia ficar bastante tempo no carro Isso aqui é mate É erva, né? Pra fazer o mate Chegamos em Salamanca Nós alugamos um Airbnb aqui Uma noite, né? Pra gente ver E a cidade de cara Ela é lindíssima Mas depois eu mostro pra vocês Vou fazer um tour no Airbnb Que é o maior Que a gente ficou até agora E o Tiago foi lá buscar as malas Espera aí A gente entra por aqui Tem uma cozinha Aí Pra cá temos a sala de estar Tá chegando no final da tarde Por isso que tá mais escurinho Ele é bem grande até, ó Só de estar com TV e tudo A cidade é muito linda Mas agora eu mostro mais pra vocês, ó Ai, tem uma varanda bem grande Que eu não tinha visto Peraí Vamos sair pra ver É uma varanda fechada Ó É tipo uma porta ali Não sei se é uma saída de incêndio Sei lá Bom Aqui está a sala Vamos vir aqui pro lado Tchará, 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 tchará Tchará, tchará Nosso quartinho Por esta noite Bem bonitinho Tentei Eu não sei porque, né? Mas tem aqui uma mesinha Olha que amor Aquele móvel azul E tem um armário Com espelho aqui Tchará, tchará Botei casaco porque tá pé e frio E aí aqui tem um banheirinho Na verdade um banheirão, né? Opa Ó O banheiro é bem grande Tem duas pias, inclusive E o box é bem lindo também, ó Aqui que eu não entendi Porque tem uma porta ali Que eu não tinha visto Não sei se tem alguma coisa aqui Deve ser tipo uma lavanderia, né? Vamos ver Ah, é Só pra guardar isso aqui Hum E aqui tem calefação Aqui geralmente tem, né? A gente decidiu vir a Salamanca Porque eu nunca tinha vindo a Salamanca E quando eu olhei no Google Eu achei que a cidade parecia lindíssima E de primeira impressão Já é das cidades mais lindas que eu vi Tiago tá lá, ó Peraí Tiago tá lá, ó Pagando estacionamento Enfim, de cara Já achei uma cidade lindíssima Tô doida pra passear por aqui Agora já devem ser umas 5 da tarde Então a gente tem o final de hoje Tem o dia de amanhã Pra visitar e conhecer Salamanca Uma cidade mais universitária O moço do Airbnb nos recebeu, né? Geralmente a gente faz self check-in, né? A gente fez pelo menos no Porto E em Lisboa Eram apartamentos bem menorzinhos Que vocês viram E era o check-in que tu fazia sozinho, né? Aqui não Ele nos recebeu, nos entregou a chave Nos mostrou tudo Deu dicas de restaurante Dicas de tudo Enfim Agora eu acho que a gente vai dar uma volta Esse foi o maior apartamento que a gente pegou De Airbnb Acho que talvez Salamanca Não seja uma cidade tão turística Quanto Lisboa ou Porto Não sei Porque lá os arvizinhos que a gente pegou Eram bem pequenininhos Bem próprios pra Airbnb, né? Enfim, vamos dar uma volta Eu tô bem animada E uma coisa, tá, gente? Eu falei pra vocês que a gente veio sem muito roteiro Que a gente tá meio que fazendo tudo assim De um dia pro outro Que a gente vai decidindo o que a gente quer fazer Esse Airbnb a gente alugou ontem A gente reserveu ontem Por um preço super bom Assim, deu acho que quase 400 reais, tá? Mas eu pelo menos acho super ok E dá super pra fazer isso Alugar de um dia pro outro Na maioria das cidades que a gente foi A gente procurou o Airbnb E assim, é muito simples Claro Se tu procura com um pouco mais de antecedência Tem muito mais opções Mas dá pra procurar de um dia pro outro E tu encontra de uma maneira relativamente fácil Principalmente aqui na Europa Porque a maioria das cidades são mais turísticas Tem muito Airbnb Então fica mais fácil, né? É isso É isso É isso É isso É isso É isso A gente tem mais fluido, agora? Saímos aqui do AirBnB, chegamos aqui para visitar a catedral e a faculdade e meu Deus do céu, retiro que eu disse que Guimarães era a cidade mais linda que a gente foi, com certeza a Salamanca é a cidade mais linda que a gente veio. Essa aqui é a faculdade e essa aqui é a igreja, tem uma velha e uma nova, eu acho que essa é a nova, mas eu não tenho certeza. Gente do céu, que coisa mais linda, a cidade quando tu vê de longe, quando a gente estava chegando na estrada, ela é cheia de casas e construções desse tom meio terracota assim, sabe? Tipo uma cidade toda igualzinha. Olha lá a faculdade, lá está outra igreja que deve ser a mais velha e aqui está essa igreja aqui. Olha isso, Tia. O que são essas flores aqui? Gente, que lindas. Olha isso. Acho que a gente não vai conseguir fazer a visitação agora, então seguimos em frente. Ah, com certeza, a gente ficou muito bem localizado nesse AirBnB. Aqui com certeza é uma das clorazinhas principais. Pô, aqui está cheio de gente, amor. E o tamanho da fila para visitar a catedral. Chegamos na Praça Maior e aqui toda volta tem restaurantes. Com certeza essa daqui antigamente era uma praça importantíssima, onde as pessoas se reuniam. E o Thiago estava falando agora, é realmente a sociedade mais bonita que a gente já foi. A Jumal chegou e já é. Linda, ela é inteira na mesma estrutura, sabe? E não é tão, tão, tão cheia, sabe? Não é tão, tão, tão turística, eu acho, quanto o Jumal e tal. Muito bom dia para o casal que acordou atrasado. Porque, gente, ontem de noite eu resolvi não gravar de noite. A gente saiu para o jantar, aproveitou eu, às vezes desligo o celular e realmente não quero gravar. Mas depois disso, a gente foi para o AirBnB. E assim, o AirBnB, eu estou ofegante. O AirBnB é terrível. Porque simplesmente a cama era horrível. A gente afundava. E além disso, eles não limparam a casa. Eles não trocaram a roupa de cama. A gente abriu a cama. E tinha cabelo. Assim, ó. Estava um nojo. A gente meio que dormiu seis anos só e foi bem caótico. Quase que a gente pegou e foi embora, mas não fomos. Tudo bem, não dormimos nada. Até três, quatro da manhã não conseguimos dormir. E hoje a gente reservou aqui mais cedo a visitação na catedral. Então estamos chegando aqui, correndo atrasados. Por isso que eu estou. Eu estou de salto, né? Por isso que eu estou ofegante. Entramos. Recebemos isso aqui. Pulse e tecla. Eu acho que pode ser qualquer tecla, amor. Qual que tu clicou? Zero. Funcionou? Não, é um. Ali, ó. Um. E aí, bota para ouvir? Botão e bota no ouvido. Isso aqui é para ouvir a história. A história da igreja. E aí, enquanto a gente vai andando, a gente vai ouvindo. Gente, eu estava ouvindo aqui no negocinho que aqui em Salamanca tem duas catedrais, né? E que tem duas, porque na verdade eles tinham a menor e aí construíam a maior e não quiseram destruir a menor, né? Porque não. Só que eu estou achando engraçado que a catedral, na verdade, ela não é uma igreja comum, né? Ela é um espaço enorme, lindíssimo, mas com várias capelinhas em torno e como se fosse uma capela maior aqui no meio. Eu estava tentando entender, só que o meu negócio de esgotar é em espanhol, que eu já não entendo direito. E agora ele acabou a bateria. Então eu estou sem. O Thiago está ouvindo aqui um número que eu pedi. Só está explicando, só. O que ele está explicando? Isso aqui foi construído depois, que é o coração. O meio? Sim. Foi construído depois. Aí está explicando as paredes, está explicando o porquê que tem a mesa, porquê que tem isso, porque onde fica o chefe, que deve ser o padre, o Espírito Santo, é só isso, não está dizendo o porquê. E não explica porquê que é um monte de capelinha e não uma igreja? Isso aqui explica cada capela o que é, entendeu? Sim. Aqui no meio a gente entra e tem isso aqui, tem que clicar 19, 19. E aí, o que diz? Aqui é o couro da catedral. Ele é o couro da catedral. Ah, por isso que tem aqueles negócios lá em cima. A recolha da imitação de São Paulo. Ah, entendi. A execução foi feita pelo irmão Alberto, que modificou o projeto original. É para um coral, é o lugar para um coral. Conjunto, talhado e madeira. Se compõe em dois níveis. Níveis? 150 filhos. Eu nunca tinha visto um coral assim, mas deve ser muito legal. E aqui no meio fica a pessoa, né? Eu não vi quantas casais. Tcharam! Saímos por uma portinha e viemos dar aqui no que eu acho que é a catedral velha. A que eu falei para vocês que eles não tinham destruído para construir a nova, ela é em anexo. E aqui, de fato, eles devem fazer as missas e tudo mais, porque aqui, de fato, tem bancos e tal. E ela é lindíssima também, né? Saímos da Catedral Nova, aí, por uma porta que deu direto na Catedral Velha. Saímos da Catedral Velha por uma porta que damos direto aqui. Que ainda não sei o que que é, mas iremos descobrir. É como se fosse uma continuação. Tem algumas capelas aqui também. Tiago está aqui. Mais uma capelinha. Isso aqui parece até uma estrutura de castelo ou de mosteiro, porque aqui no meio, ó, tem o jardim. Que nem foi no mosteiro de aerônias, que nem foi naquele castelo que a gente visitou. O dia está abrindo. Está lindo, sabe? Entramos aqui num jardim cheio de tulipas. Eu sou apaixonada por tulipas. Aqui parece que tem umas já abertas. Ai, aqui a vista deve ser linda. Olha ali, ó. Cuidado, gente, eu gosto. Aqui dá pra ver um pouco, que a cidade é toda dessa cor aqui, ó. Quando tu vem de longe, tu já percebe. Chegamos na ponte Felipe IV ou V. Não temos certeza. É que essa é a ponte mais velha. Lá do outro lado tem uma ponte mais nova. E é impressionante a arquitetura da cidade, né? Essa parte tem todo esse muro aqui. Inclusive lá em cima daquele lado, lá do muro, era onde a gente estava naquele jardim. Então é como se fosse toda uma parte forte, antigo, né? Da cidade. Você falou de ponte romana? Foi o que eu tinha lido. Ponte romana, então não é a ponte Felipe. Ponte romana. Batei a luz ponte Felipe VI, olha. Que é mais pra lá. Essa deve ser mais nova. Pode ser que seja. Já passaram duas outras pessoas aqui andando de bicicleta. E lá em Avera, onde a gente está, eu vejo muita gente correndo. Eu sempre falo que o Thiago Moura aqui é um lugar muito bom pra correr. Eu não trouxe tênis, né? Quer dizer, eu estou com o Olímpico, sai com o Olímpico e já vou correr. Não importa. Mas eu trouxe leg e eu já falei pra o Thiago várias vezes, imagina correr com cenários lindos assim, ou andar de bicicleta, fazer exercício. É uma coisa que eu não estou assim habituada, mas deve dar uma motivação a mais, se não é? Eu acho que não. Tu acha que não? Não. Sério? No cenário não. Sério? Mas eu tenho que correr com a sua vista. Ou andar de bike. Andar de bike, vai. Acho que é uma motivação, né? Não. Andar de bike, talvez. Deve dar, com certeza. Pede de um lugar a outro. Uma coisa que eu acho que eu não comentei com vocês, que eu acho que vale a pena comentar, é que pra entrar aqui não tem que fazer absolutamente nada. A gente veio pela A21, que eu acho que é uma autoestrada de Portugal. Não tem uma imigração, não tem um pedágio, não tem nada. É só tu seguir dirigindo que tu entrou na Espanha. E além disso, outra coisa que vale a pena falar é que aqui, ah, e na Espanha tem as autopistas e as autovias. As autopistas tem pedágio, as autovias não tem pedágio. Então vale a pena sempre pesquisar pra ir pelas autovias pro lugar que tu for. E aqui em Salamanca, eles têm a Zona Azul, que é a zona paga do estacionamento, e tem a Zona Branca, que é a zona não paga. Zona Branca é muito mais difícil conseguir lugar pra estacionar, né? Na própria Zona Azul é difícil, gente. Estacionou agora na Zona Azul e Tuclão só consegue botar de duas em duas horas o ticket. Então é uma bosta, porque agora a gente deu mais uma volta, teve que voltar pro carro pra botar mais um ticket, pra depois a gente almoçar e tal. E assim, ó, eles cuidam muito, eles estão toda hora olhando. Então ali onde a gente ia ficar no Airbnb, a gente via sempre o cara rondando os carros, aí a gente botou, né, o pagamento certinho, agora a gente veio pra pagar de novo, dez minutos antes de acabar o nosso ticket, e já tinha uma pessoa que... Pessoa é agente de trânsito, sei lá, cuidando, então tem que pagar direitinho. Já estavam querendo nos multar. É, tá só conferindo os carros. Mas deu tudo certo. Olha lá o nosso automóvel. Lindíssimo. Ele é maravilhoso, esse carrinho, gente. E agora nós vamos almoçar. Aqui o torresmo e os presuntos são muito famosos. Desde o primeiro dia que a gente veio, eu fiquei curiosa pra ver isso aqui. Eu acho que é tipo uma massa folhada. É o mesmo, só que aquele é menorzinho, né? E esse é maior. Olha que lindo esse sanduíche de presunto. E os torresminhos. Vamos entrar, vamos. Esses aqui estão em oferta. Eu amo presunto, né? O que será que é isso? O que é isso, amor? É tipo... Tá aqui, deve ser uns pedacinhos de... De presunto? Queijos. Aqui tem horrores também. Aqui tem horrores também. Aqui tem horrores também. Aqui tem horrores também. Tchau. Prova o arroz de leite, amor E me diz se é bom Com leite Arroz com leite E aí? É bom? Não é não É diferente? O que que tem? Parece que tem erva doce, sabe? Pode ser que tenha Não tô com leite suja Não Deixa eu contar pra vocês que aqui eles comem muito tapas, né? Que é porções pequenas de comida pra ir compartindo, assim E aí, além disso, tu anda nos restaurantes e eles têm muito o menu do dia E tem o primeiro prato, o segundo prato e a sobremesa E tipo, o primeiro prato não é uma entrada É um primeiro prato E o segundo prato é um segundo prato Tipo, o Thiago pediu uma massa de primeiro prato é bolognese E do segundo prato é uma carne Eu pedi de primeiro prato uns aspargos que vinham com batatas E do segundo prato é uma carne que vinha com batatas É bem engraçado, né? Eu acho que eles têm essa coisa de... Sei eu como é que explicar isso Essa coisa de comer não um prato só, sabe? Não um prato grande Enfim, eu pedi um brownie Mas esse brownie deles é daqueles brownies antigos Tivemos que antigamente os brownies eram assim? Não é aquele que derrete por dentro E ele tem tipo umas nuts Veio com um sorvetinho Tá quentinho, pelo menos Mas não é muito doce Eu gosto de doce doce Eu sei Um arroz estranho Tu pode falar no vlog se tu não gosta O legal desses menus do dia É que, claro, são opções menores, né? Tem menos opções de comida Mas, geralmente tem um preço bom Tipo, o que a gente parou hoje É 16, né? 16 euros 15 Não, acho que é 16 Enfim 15, 16, 20 euros Os três pratos O Thiago não gostou do arroz com ele Não gostei É estrifa Não é doce? Não é doce Viemos aqui na Zara O Thiago faz xixi Eu vim dar uma olhadinha Mas as coisas estão muito parecidas Com o que tem lá em Portugal Inclusive as mesmas coisas Que eu comprei em Portugal Que eu ainda não mostrei pra vocês Tem, mostrei pra vocês Tem aqui Eu quero fazer mais vídeos Nas fast fashions lá Mas tem que ser um dia Que esteja propício pra isso, né? Que o Thiago queira ficar em casa Por algum motivo Que eu possa sair Que eu possa sair Dar uma gravadinha Eu comprei essa saia Spoiler Eu comprei essa saia, gente E uma das coisas Que eu tava falando com a Thaís, né? Que eu mais tenho visto aqui São esses casaquetos aqui A gente até tava afim De fazer um vídeo De tendências juntas E esse estilo de casaqueto, gente Vocês não tem noção Só dá isso E tem muito sapato Com laço também, ó O estilo de casaqueto de novo Tem muito, muito mesmo Entrei aqui na Estrada de Vários Que é outra loja Fast fashion daqui Eu vou fazer outro vídeo pra vocês Mas aqui tem muitos clogs Olha isso Muitos clogs E tem muitos Sabe por quê, Tamiga? Fiquei bem chocada Balonet, gente Muito balonet Aposto no balonet Porque ele vem aí Eu tô dizendo pra vocês Tem um pouco de bomber Aqui A Estrada de Vários É uma loja mais cool Sabe? Estamos voltando pro carro Passando pela faculdade De filologia Como se melhora em Portugal Do que na Espanha, né? Toda vida Toda vida Tudo bem que o Thiago não Passamos aqui 48 horas E a gente não comeu Melhores lugares Mas eu, de maneira geral Acho que se come muito melhor Em Portugal Do que na Espanha Eu sinto Que Portugal Eles fazem O que eles fazem de melhor Então, tipo Não tem tanta variação, né? Peixe Papalhau Vinho Pão Tipo Não tem um nenhum de opções Quando tu vai nos restaurantes Mas eles têm Aquilo que eles têm Que é muito bom Aqui na Espanha Tu tem mais um monte de opção Mas nenhuma eu acho Assim, primorosa